Maior reforço para a temporada de 2023 do Atlético Mineiro, só acontecerá no meio da temporada. Chegando mais um vídeo trazendo as notícias do Galo, peço que deixe o like e inscreva-se no canal de notícias do Galo e ative as notificações para não perder nada que acontece nos bastidores do Atlético Mineiro. Depois de muitas saídas e chegadas de jogadores, o maior reforço para o time do Galo só poderá jogar no meio do ano. Sem dúvidas será o maior reforço da temporada para o Atlético Mineiro. Guilherme Arana sem dúvidas nenhuma mudará a equipe de patamar com sua volta aos gramados. Será um ótimo reforço para o Galo. Guilherme Arana é jogador de seleção brasileira e só não disputou a última Copa pela lesão sofrida. Um jogador desse muda a qualquer equipe de patamar. Concordam que a volta do Arana será o maior reforço para o Galo na temporada? Deixem seu comentário. Deixem o like e inscreva-se no canal de notícias do Galo hoje.